A gente começou essa semana uma série muito legal, que é um convite pra você que assim como eu, sente que a gente tá num momento de estresse, né? De um momento de ansiedade que muitas vezes a gente precisa buscar alguns apoios. A gente começou falando, ontem falamos da acupuntura, a primeira, qual que foi o primeiro, Glaucio? A gente ainda não falou da meditação. Bom, o reiki é verdade, falamos do reiki no começo da semana, falamos da acupuntura e hoje a gente vai falar da yoga, que é fantástico. Amanhã será a meditação, Glaucio já tá me avisando, que é gente, fantástico. Poxa, quanto mais eu conheço pessoas que iniciaram aí a prática do yoga, mais eu admiro e é realmente fantástico. Minha querida amiga Marisa Dalino, que entende tudo disso, foi lá conferir pra vocês. Muito praticada no Brasil, yoga veio pra ficar e as pessoas realmente buscam essa modalidade pra manter o equilíbrio, paz, equilíbrio mental também. E hoje a gente vai mostrar pra vocês uma aula ao ar livre aqui no Parque do Povo e você vai sentir essa energia de perto. Vamos lá conhecer. O termo yoga significa unir, juntar, atrelar a partir do sânscrito. No entanto, este termo significa muito mais do que isso. Trata-se de uma forte disciplina imposta sobre o corpo e a mente do homem. Com fortes vínculos com a prática da meditação, há diferentes tipos de yoga, como a Hatha Yoga, que incorpora os asanas, exercícios de respiração e meditação. A Bracht Yoga, onde o praticante se entrega de maneira total, separando-se do mundo real e empenhando-se em ver divindade em todas as criaturas. A Janana Yoga, que é vista como um conhecimento por uma verdade, atingindo sabedoria e estudo. A Raja Yoga, cujo foco é desenvolver a mente do observador, reconhecendo a realidade e despertando a iluminação. E por fim, o Karma Yoga, que é conhecido como o Yoga da ação, o caminho que purifica o coração, agindo sem pensar em ganhos ou recompensas. Cada uma das modalidades do Yoga apresenta a ênfase em algum aspecto específico. Nos tempos em que vivemos, onde o estresse está cada vez mais alcançando escalas maiores, você acredita que o Yoga alivia essas tensões? Eu estava aqui acompanhando essa aula maravilhosa do Felipe Stein. Menino, que delícia! Só de ver a gente acompanhando de lado, até me sentir meio triste de não ter participado. Mas é muito gostoso até para quem está fora, eu imagino para quem está realizando. Parabéns, viu? Obrigado, Marisinha. Quanto tempo você já é praticante de Yoga e também dá aula? Olha, eu comecei a praticar para valer em 2011. Eu já tinha praticado antes, algumas vezes, assim. Mas a partir de 2011 foi quando o bichinho do Yoga me mordeu e eu comecei a praticar praticamente diariamente, assim. Que legal! E antes você fazia o quê? Olha, eu na infância fiz muito artes marciais, que tem uma conexão com o Yoga, essa coisa do Zen e tal. E depois o surf. E o surf era a minha paixão, é ainda uma paixão, porque é isso de estar conectado com a natureza, não é só um esporte. Vou falar da questão física, porque muita gente ou com uma idade um pouco mais avançada, ou que nunca fez nenhum tipo de exercício físico, fica com receio. Será que dá para fazer? Qualquer pessoa pode fazer Yoga? Olha, sempre pode fazer. E o importante no Yoga, acho que o mais importante que a gente aprende no Yoga, é você estar realmente presente no seu corpo e observando. Então, cada pessoa que vai saber exatamente o seu limite e respeitar esse limite. É claro que a pessoa, se tiver alguma dificuldade maior e tiver algum problema médico de saúde, tem que ver com o seu médico. Mas o Yoga, ele traz essa consciência corporal, que vai te ajudar também em outras atividades. Teve o boom da Yoga, e muita gente adaptou por um exercício físico, uma queima calórica. Aí eu pergunto para você, o Yoga tradicional emagrece? Então, o Yoga, ele emagrece de uma forma saudável, pela forma como deve ser. Porque eu lembro mesmo eu, quando eu comecei a praticar, que por você ficar mais consciente do seu corpo, você escutar mais do seu corpo, você estar mais presente, você vê quando você já comeu o suficiente. Não, isso aqui já está suficiente. Outra coisa que você sente mesmo, é que os produtos mais industrializados, artificiais, com muito açúcar, você nem quer mais consumir. É interessante, porque você presta atenção que o seu corpo não estava reagindo bem a essas questões alimentares. Olha que legal. A mesma coisa com o álcool. Você não quer mais nada em excesso. Você está tão presente na sua consciência, você não quer sair totalmente da consciência, é claro. Então, tudo você vai fazendo de uma forma mais moderada. A parte física do Yoga, os exercícios, eles são só uma pequena parte do Yoga. Eles são, assim como os exercícios de respiração, a meditação, eles querem nos trazer para um estado de paz interior, de bem-estar. Isso que é o importante no Yoga. O importante é você estar se sentindo bem, você estar num momento presente. Aí você está fazendo o Yoga. Hoje a gente vive numa sociedade que as pessoas estão estressadas e o estresse acaba deixando a gente com um pouquinho de déficit, né? Você acha que as pessoas que estão passando por isso, se fizer Yoga, vai ajudar a se concentrar mais? Com certeza, com certeza. O Yoga, durante a prática, a gente está lá prestando atenção no nosso corpo, prestando atenção na respiração, na parte mais sutil do corpo. E isso traz a nossa mente para o momento presente. E o estresse sempre é causado, estresse, angústia, sempre é causado porque a nossa mente não está no aqui e agora. A gente ou está pensando no passado, ou no futuro preocupado com alguma coisa, ou arrependido de outra coisa. Mas nunca aqui no presente. Aqui e agora a gente está em paz, quando a gente consegue estar aqui agora. E isso é um treino, é trazer atenção para o momento presente. Até você falou em paz, outro número muito grande e assustador no mundo é o número de pessoas depressivas, né? E eu escuto bastante relato de pessoas que começam a fazer Yoga e somem a depressão. Você já ouviu de aluno que estava passando por isso? Sim, isso é bem... O Yoga é uma ferramenta muito poderosa para ajudar em todos os aspectos. Na verdade, o Yoga é a busca de você se unir, né? Yoga é a união. De você se unir com a sua verdadeira essência, que é da paz, da alegria. Essa aqui é como um pássaro, como uma árvore. Estão aí florescendo, cantando, os pássaros cantando. Essa é a nossa verdadeira essência também. Mas como a nossa mente é bem complexa, nosso cotidiano é complexo, a gente acaba se perdendo dessa essência. Então o Yoga vai ajudar a gente a voltar para esse centro e florescer. Bom, o Yoga, muita gente fala, é uma forma de meditar. Sim, porque você está concentrado, mas com o corpo em movimento. E já foi comprovado cientificamente que a meditação, de uma forma geral, traz inúmeros benefícios. Fizeram até uma ressonância magnética com pessoas que meditavam e pessoas que estavam em meditação e pessoas que não meditam. E atividade cerebral, gente, é incrível. A produção de bons hormônios, é um equilíbrio perfeito. Você já viu alguma coisa em relação à Yoga, por assim dizer, nos efeitos científicos comprovados? Ou se engloba nessa coisa de meditação também? Tudo que você vira em relação à meditação é Yoga. É Yoga também. Porque Yoga, a meditação é uma parte muito importante do Yoga. Claro, com certeza. E muito forte, né? Então, assim, os exemplos também de pessoas com alguma questão física que melhoraram por causa do Yoga também são inúmeros. Tô aqui com a Cristina, uma querida. Ela falou pra mim, Marise, pratico Yoga há mais de 12 anos. E aí eu pergunto pra você, me fala dos benefícios. São muitos, não são? São muitos. Pra mim, o mais importante foi... Eu sou uma pessoa muito acelerada. Então, a Yoga me trouxe um pouco de foco, assentamento. Relaxar, relaxar, parar. É um momento meu. E o mais legal da Yoga, eu acho que tá sendo praticar no parque. Gostoso, né? Essa parte, pra mim, foi uma alternativa que eu amei e não troco. Eu acho que Yoga é uma coisa fundamental pra tudo. Principalmente pra teu corpo funcionar bem, pra tua cabeça funcionar bacana. Acho que é importante. Bom, Simone, eu vi você praticando Yoga ali, é um momento de relaxamento. O que você sente quando você faz Yoga? Nossa, é um relaxamento incrível. E o fato de estar aqui no parque, é uma conexão com a natureza, melhor o alongamento, a flexibilidade, a postura. Nossa, Yoga é tudo de bom. O que você fazia antes, assim, no seu comportamento, que a Yoga, depois que você começou a praticar, que mudou? Que você percebeu, você falou, olha que eu tô mudada nisso. A paciência. É. Então, assim, com filhos pequenos, então, respiro, lembro da Yoga e melhora. Realmente, dá muito mais paciência, resiliência. Saber que tudo vai melhorar, tudo passa. É. É muito bom. E felicidade, né? Porque a cara e a pele, gente, é tudo de bom. Bom, pra gente encerrar, eu acho legal deixar uma mensagem, algo que toque as pessoas, pra parar um pouquinho, pra olhar pra si mesma e ver que nada que está fora é tão mais importante do que você mesmo, né? Mas pensar nisso é de um jeito generoso, carinhoso, que cada um tem a sua importância, né? Totalmente, totalmente. Então, eu aproveito pra convidar todo mundo pra vir aqui no parque praticar com a gente. O Yoga, ele ajuda a gente a voltar pra essa nossa essência de alegria, de amor, de paz, a ver os outros como irmãos, qualquer pessoa, né? A estar em contato com a natureza, tanto a natureza externa, quanto a nossa natureza interior. E isso é a maior fonte de alegria e paz, porque a vida é inconstante, é em ciclos. Mas lá dentro tem esse espaço de paz, de alegria, de amor, que é estar sempre aqui. E a gente, basta a gente silenciar um pouco, observar a respiração e se conectar com essa essência. E o Yoga ajuda a gente a vir pra esse lugar. E gente, aqui a aula de Yoga que ele dá é de graça! Brinca com isso! Tem de manhã, tem à noite, você vem e curte, é muito gostoso, né? Parabéns pelo trabalho. Obrigado, Marisa. Então eu vou encerrar com um estilo, assim, cheio de paz, pra levar mais paz pra você que tá assistindo. Sabe por quê? Porque o Felipe toca, minha gente! Ele toca, mas ele canta também muito, né? É isso aí, vamos encerrar com música. E eu vou trazer aqui um mantra havaiano, que é um mantra de purificação, que é o Oponopono. Maravilhoso! Que é super fácil, vocês podem fazer em casa. É só repetir quatro frases mágicas, que são Eu sinto muito, por favor me perdoe, eu sou grato, eu te amo. Eu sinto muito, por favor, me perdoe, sou grato, eu te amo. Eu sinto muito, por favor, me perdoe, sou grato, eu te amo. Eu sinto muito, eu sinto muito, por favor, me perdoe, sou grato, eu te amo. Tchau! Valeu, galera! Tchau, tchau! Mar, um beijo pra você! Estamos aqui comentando o quanto essa série foi um presente, eu imagino, pra você que a Glaucia te deu, aí de buscar todos esses complementos na nossa vida que são tão importantes, mas que você faz muito bem, porque você pratica, porque você curte. Eu quero muito, quero muito chegar nesse nível, nesse estágio. Eu confesso que eu tenho uma grande dificuldade, eu sou bem agitada e eu acho que a gente tem que manter uma concentração pra conseguir chegar num ponto importante, né? Com esse complemento todo, que é essa série nossa, pra amenizar. Eu acho que tudo faz sentir bem, então fica um convite pra todo mundo, o convite é o mesmo pra mim, né? Pra você aí de casa, pra mim, pra gente tentar, né? Vamos tentar! Eu vou agradecer aqui e mandar um beijo pro Felipe Stein, então vai lá no Insta dele, que é o arroba Felipe Underline Stein, se escreve Stein com N no final, tá? Pra você encontrar o trabalho e agradecer o projeto SP Academia, então é arroba SP Underline Academia. E um beijo pra nossa querida Marisa Dalino, que tá sempre aí voltada pra esses assuntos e nas redes sociais dela também trabalha isso muito bem. Beijo pra você!